Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames. No vídeo de hoje voltamos com The Last of Us Parte 2 e mais dicas para você se dar bem durante o gameplay. Quem tá jogando, né, percebeu que para trocar de armas é um processo um tanto que lento. E se acontecer de você precisar trocar durante um combate, você tá lascado. Porém, dois itens salvam sua vida quando você os consegue, facilitando assim uma troca, né, de maneira mais rápida em momentos complicados. Na verdade, são quatro itens. Dois pra Ellie e dois pra Abby. Eu tô falando dos coldres, pessoal. Tanto a Ellie quanto a Abby, como eu falei, né, possuem aí dois coldres no gameplay. Um coldre pra armas de uma mão e outro pra armas de duas mãos, como por exemplo, escopetas, rifles diversos e tal, né. Porém, pessoal, eles não ficam à vista. Muito pelo contrário, eles ficam escondidos. E se você estiver jogando sem explorar, meu amigo, se você não for curioso, já era. Você não vai conseguir esses quatro itens. E olha, vai por mim. Você vai querer os coldres, tá? Vamos começar aqui pelo coldre de duas mãos pra Ellie. Logo que você chega em Seattle, né, no dia 1, você vai se deparar aí com o maior local pra exploração dentro do jogo. O coldre de duas mãos, no caso, ele vai estar dentro de um pet shop, pessoal. É, é um pet shop, sim. Porém, quando você chegar lá, a porta vai estar trancada e você não vai conseguir acessar. Vai ser necessário procurar a chave, obviamente. Com o mapa aberto, galera, olha só. Vá até essa localização que eu marquei em vermelho, lá em cima, tá vendo aí? É um restaurante, pessoal. Tem até o símbolozinho ali de garfo, né, e colher. Bom, chegando lá, você vai se deparar com bastante coisa pra lotear. Mano, na real, limpa tudo. Fuce por tudo até chegar no banheiro do lugar. Ali, você vai encontrar um infectado. Mate ele. Nesse mesmo banheiro, você vai encontrar a chave do barcos, ou seja, a loja de pets. Show! Agora, abra o mapa e venha pra este ponto, pessoal. É aqui que fica o pet shop, beleza? Agora, chegando ali, tranquilamente você vai conseguir abrir o lugar. Tem bastante coisa lá dentro também pra você explorar. Mas o principal é o coldre pra armas de duas mãos, tá? Galera, um detalhe que é importante comentar. Eu não sei porquê, mas pra algumas pessoas, ao invés de aparecer este coldre, tá aparecendo o coldre pra armas de uma mão, pras pistolas, né? Como vocês podem ver aqui no vídeo do maninho João McFly. O link tá na descrição também. Olha só, pra ele, veio o coldre pra pistolas, né? Bom, enfim, se esse for o seu caso, não se preocupe que a localização do outro vai estar onde eu vou mostrar pra vocês agora, tá? Onde no meu caso, sim, agora é o coldre pra pistolas. Agora, um pouco mais à frente, já em Hillcrest, em determinado momento você vai encontrar um pet shop. Aqui, galera, já não tem mais mapa, tá? Mas o jogo vai te jogar nesse bairro por conta. Faz parte da história, tá? Chegando aqui, como eu falei, entre nesse outro pet shop, que vai ter uma parede quebrada na qual vai te jogar em um restaurante que é vizinho dele aí. Você vai até mesmo, né, ter que enfrentar um trôpego. Por isso, cuidado, vá bem armado, tá? A dica que eu dou pra vocês é sempre usar armas de duas mãos, bombas, e principalmente fogo, né? Molotov é batata contra esses caras. Bom, explore o restaurante até você chegar na cozinha. Logo ali na porta vai ter um panfleto pendurado. Vai lá, dá uma olhada. Nele, nós teremos a combinação pra abrir um cofre. Tá, Calil, não era mais fácil você já ter dado, né, a combinação pra gente, ao invés de mostrar onde pegar? Ok, mas você vai perder vários outros itens, né, que pode encontrar aqui. E outra, eu não sei se a combinação muda, pessoal. Logo, vale a pena você conferir por conta, tudo bem? Eu acho que não muda, mas como eu não posso afirmar nada, vá ver. Beleza. De frente com esse pet shop, existem outros estabelecimentos, do outro lado da rua, né? E atrás deles, uma oficina, pessoal. Só a seguir esse caminho que eu tô fazendo aqui pra vocês. Remova o container verde e se prepare que alguns infectados foram trancados lá dentro. Mata todo mundo, beleza? Mete o pau. Assim que você entrar, você vai encontrar o cofre, né? Use a combinação que você pegou lá na cozinha do restaurante e pronto. Agora, você terá acesso ao coldre que faltava, no meu caso, o de pistolas, né? E beleza, pessoal. Na prática, vejam só. Eles permitem, como eu falei pra vocês no início, que vocês tenham acesso rápido a outras armas que antes você teria que segurar o quadrado pra usar. Olha aí. Bem legal, né? Beleza. Em determinado momento do gameplay, mais lá pra metade do jogo, você vai jogar com outra personagem, a Abby. Assim como a Ellie, ela também tem esse recurso, né? Pra você ficar trocando de arma e tal. E, obviamente, ela possui também dois coldres. Um pra arma de duas mãos e um pra arma de uma mão só. Beleza? Vou mostrar pra vocês a localização também. Na fase Seattle, dia 1, agora jogando com a Abby, né? Em determinado momento, a história vai te jogar com essa cena aqui, ó. Diante dessa cena. É um caminhão, onde a galera ali dos Serafitas estão fazendo, tipo, uma homenagem, né? Pra líder deles e tal. Beleza. Galera, neste lugar, a sua direita, você de frente pro caminhão, a sua direita, tá? Tem um estabelecimento, uma barbearia. E ali, você vai encontrar o coldre pra armas de duas mãos. Ele vai estar em cima de uma mesa, largado. É só pegar e usar. Torno a dizer, exploração, galera. Esse estabelecimento, né, ele não faz parte da história. Então, você pode muito bem passar e reto ir embora, entendeu? Mas, lembrem-se, explorem. Bem mais à frente, a Abby terá deixado em uma casa dois itens importantes. Eu não vou falar o que é pra não dar spoiler aqui, né? Mas, você vai se deparar com este cenário. Obrigatoriamente, você vai ter que pular essa cerca, pessoal. Em seguida, obrigatoriamente, também, entrar neste local. Assim que você entrar, nem perca tempo com os itens em questão, né? E faça exatamente este caminho. Pule essa janela e pronto. Aqui está o seu coldre pra armas curtas. Legal pra caramba, né? Vai te ajudar, eu tenho certeza, e muito. Como tudo é opcional, você pode, né, ter passado por esses lugares que eu mostrei neste vídeo sem sequer saber que eles existem. E, por consequência, obviamente, penar em alguns momentos do jogo, tá? Pra facilitar, seguem as dicas e eu espero de verdade que vocês tenham gostado. Pessoal, se gostaram mesmo, vamos lá. Deixa o like aqui e comentem também, beleza? Ajuda bastante. Logo, eu vou trazer pra vocês mais vídeos mostrando localizações de armas e outros itens ocultos também pra que o seu jogo fique ainda mais interessante e, claro, você consiga também alguns troféus, tá? Que depende disso, tá bom? Não se esqueçam de me seguir nas redes sociais, principalmente lá no Twitter, onde eu sou mais ativo, beleza? Os links estão todos aqui abaixo. Um forte abraço, tudo de bom. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas Pedro Negri